Fala aí pessoal, beleza? Hoje o Omega tá aqui pra fazer uma prévia do time da Teikoku Gakuen, o Instituto Imperial do Novo Inazma Leven Ares Notembi, utilizando o game de Nintendui em Inazma Leven Go Strikers 2013. E aí, bora começar? O Instituto Imperial do Novo Ares Notembi, assim como a Hakuren, tem a base do time mantida, sendo assim, então, uma equipe muito bem conhecida por todos nós. As exceções ficam por conta da saída de Kido Yuto, camisa 10 de capitão da equipe, por um motivo ainda desconhecido, o ingresso do conhecido já por nós, Fudo Akio, e Kazemaru Shirota, transferido da Raimon, para cá, posteriormente. Kido deixou a braçadeira de capitão para Sakuma, que terá a missão de conduzir a equipe ao lado do goleiro Jenda. Talvez isso já tenha acontecido nos backstages do Inazma Clássico, quando Kido se transferiu para Raimon no meio do futebol fronteira, e deixou a equipe Imperial sob o comando de Sakuma e Jenda. Sakuma e Jenda que jogam futebol limpo, então seria pouco provável eles terem o Kou Te Pinguin e Chigou e o Bisto Fang, respectivamente. Por que? Porque elas são técnicas proibidas, ou pelo menos eram, né? Apesar de pouco provável, vai que essa nova linha do tempo nos surpreende também com alguma mudança nas técnicas proibidas. Sakuma sim, recorreria a técnicas em dupla ou em trio, como o Desi Zone. Desi Zone que será também uma técnica da Seishogaku em provável destino de Kido após a saída do time Imperial e futuro adversário da equipe. Jenda sem o Bisto Fang, provavelmente ficaria com o Poachido. E o Full Power Sheedle, versão mais perigosa e poderosa do Poachido. Jenda sem o Bisto Fang, Full Power Sheedle! Mas e o Kou Te Pinguin e Nigo? Mesmo sem Kido, será que de alguma forma o Instituto Imperial conseguirá utilizar essa emblemática e épica técnica especial? Para isso, eles teriam que recorrer ao novo criador de jogadas, Fudo. Ou ao novo reforço do time, braço direito de Kageyama, Kazemaru. Fudo é sarcástico e difícil de lidar, isso nós sabemos. Mas ele usará em algum momento toda a sua habilidade e sua visão de jogo para guiar a Teikogakuen para a vitória. Quem sabe até não desenvolva uma técnica de chute solo como o Kou Te Pinguin X. Enquanto Kazemaru será o trunfo de Kageyama. Precisando provar o seu poder e a eficácia das ordens de seu comandante, é provável que ele entre para a equipe em um momento dramático, como no aperfeiçoamento da tática especial já confirmada, Imperial Cycle. Tática que funcionará, ao meu ver, baseada na troca de passes rápida e movimentação dos voadores, sempre tendo um líder no centro, Kazemaru ou Fudo para distribuir a bola para os dois lados e prosseguir em velocidade rumo ao gol. Kazemaru será capaz de usar o seu Shippu Dash e talvez sua técnica de Dark Emperors, Bushin Defense. Enquanto ao resto do time, é provável que veremos algumas das técnicas já conhecidas por nós como Kiraes Raido, Kiraes Raido, Saikron, Bushin Fento, e Hyakuretsu Shoto. Agora será a vez de vermos a Teikogaku em Sem o Gênio da Camisa 10 Kiddo, algo inédito na série até então. Sakumi e Jenda terão que guiar seus companheiros e seus novos amigos, entre aspas, Kazemaru e Fudo para formar uma equipe competitiva e limpa, apesar das futuras maracutaias de Kageyama. Teremos um novo craque para guiar o Império ou a Teikogu será uma equipe que joga coletivamente? E vocês, estão esperando o que? Desses Onikai-shi! Tchau!